O boneco é Chiquinha. É Chiquinha. Qual o nome dela, Ivne? Quem foi que deu Chiquinha pra você? Vovô. Vovô ou qual é o nome de vovô? Vovô Chico? Por isso que o nome da boneca... Olha o biquinho. Depois coloca o biquinho. Que linda. Hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário de Vivinha? Cadê o bolo de Vivinha? Fala aqui com o pessoal. Vem cá, Vinha. Vinha. Fala aqui com o pessoal do YouTube. Fala oi, pessoal. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tá fazendo hoje? Cadê? Cadê? Quantos anos? Quantos anos tem aí? Quantos tem aí? Dois. Não, você tem dois. Vai fazer? Três. Ê! Que legal! E o aniversário dela é quando? Bonequinha faz com... Fala com todo mundo. Fala com todo mundo, bonequinha. Oi! Oi! Tudo bem? Mostra lá a sua mesinha. Bora mostrar lá a mesa. Lá seu bolo. Bora mostrar? Bora mostrar o bolo? Olha, pessoal. O bolo... Da princesa Sofia. Três aninhos. Calma, titia. Da princesa Sofia. Oi, pessoal. Hoje é aniversário de Ivynia. Ela tá brincando com a massinha. Ó. Ó que massa que ela ganhou de Lorena. Aqui, ela ganhou aqui. Aqui foi da... Super massa. Tô gravando... Tô gravando no celular. Em vez de gravar no celular. Coloca tudo não, Ivynia. Aqui. Ó pra Ivynia brincando. Solta beijo, Ivynia. O pessoal. Ô, você pegou um bocado de Stephanie. Não peguei nada. E Ivynia. Tá de outra canela. Ivynia. Aqui foi a minha pequena. Pra eu fazer com a minha. A minha foi a última. Ivynia. Solta beijo, pessoal. Hum. Que beijo gostoso pro pessoal. De Ivynia. Hoje é aniversário dela, não é? Vai ser aniversário de quê, Ivynia? Sim. De Sofia. De Sofia. Que lindo, né? Olha ela brincando com a massinha, pessoal. Olha, pessoal. Olha a minha pequena Sofia. Olha aqui, ó. Pode brincar, não? Com a priminha Stephanie. Com a priminha Lorena. Não é, Ivynia? Brincando. E Ivynia brincando. Faça uma coisa bem gostosa, viu, Ivynia? Vamos mostrar pro pessoal daqui a pouco. Solta beijo. Agora tem um vermelho. Agora tem um vermelho. Calou. Vou dar um pedaço aí. Obrigada. Solta beijo. Hum. 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 Deixa que o vídeo tá bonito. Ou ela tá em casa, ou ela tá no lugar, vai ir pra onde? Tá. Opa, Ivynia, como é que tá toda linda. Olha pra tia Fana. Quem pode me ajudar a fazer cajuzinho? Olha, 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 olha. Venha ficar todo mundo. Venha, venha. Venha, venha. Vem aí, Ivynia. Porque eu tava na hora da sua festa. E você não fez nada. Ela tá morando do suor. Deixa isso aí, que eu vou... Vem aí, Ivynia. Pra mim, esse lugar, tem que lavar a mão. Bora, Ivynia. Bora. Brincar lá. Vai mostrar pra mamãe que você ganhou. Ela não quer fazer cajuzinho no aniversário hoje, não. Bora, venha. Bora. Vai. E, Ivynia, um beijo para atingir o mais assim. Tá, lavou as mãos. Vamos lá, lá no banheiro, no banheiro. Todo mundo lava a mão pra fazer cajuzinho. Olha, a gente vai fazer cajuzinho. Você não quer fazer isso, não? Ah, então vai ficar de fazer isso. Tá, você vai ajudar. Ela tem a brincadeira. A melhor parte dela é a massinha. Quer dizer que vai me ajudar no cajuzinho. Ó, ó, ó. Você siga o branco do sol. Ela largou o cajuzinho pra brincar. Aí, Ivynia, como foi que se escondeu. Eu achei... Eu cheguei aqui no vídeo e vim. Cadê a Lore? Cadê a menina? Não, aí, vim. Vivinha. Ó, Ivynia, se escondeu, Ivynia. Se esconde, Vivinha. Se esconde também, Vivinha. Aí. Aê. Aê. Vai, vem. Bora, vamos lá. Vivinha tá brincando. Tá. Isso. Vou pular, vou pular. Tira a passadeira. É, tira a passadeira. Me dê. Você se não pode perder. É eu. É, tira a passadeira. É, tira a passadeira. Tá. Isso, tá? É... Legenda Adriana Zanotto